Música Só quem já plantou na boca, já segurou o bolso e fez a atividade Agora tá diferente, comendo buceto e andando de nave Vida bandida é foda, plantando certinho, somando com os quais A troca não deixa na reta, enguiça o coral e dá tiro na vida da paz Eu já fiz vários corre, entrei pra essa porra e nem tinha mil cortes Ficava nas contas de noite e de dia, na atividade dos cana do bop Hoje eu falo que troca de tiro, virou meu esporte, não foge Então manda brechão, caberão na favela, pra ver se o mano o DVD não sacode Sabe que o menor tá bolado, não corre da guerra, ninguém subrindado